Apresentamos o TC22 e TC27 da Zebra Technologies. Esses computadores móveis versáteis com captura de dados de nível empresarial aumentam sua produtividade com o toque de um botão, melhorando a experiência dos clientes e o atendimento. Recursos de RFID ajudam você a manter o inventário em ordem. E as operações de depósito ficam mais simples com Wi-Fi 6E de baixa latência e escaneamento preciso de longo alcance. Como o TC22 e o TC27 são compatíveis com a tecnologia Tocar para Pagar, é possível processar pagamentos aonde for, de lojas a estádios, o que dá à equipe mais flexibilidade para atender os clientes. E eles também podem ser usados como estações de trabalho sob demanda. O Device Tracker permite encontrar dispositivos perdidos, mesmo se estiverem com pouca bateria. Além disso, eles facilitam o controle de acesso, seja através de códigos QR ou passes em carteiras digitais. Não importa qual é a sua atividade, os dispositivos TC22 e TC27 estão aqui para ajudar. Seja ao vender snacks no cinema ou passes de trem, facilite o pagamento dos clientes. Leves como smartphones, mas com recursos empresariais que mantêm o trabalho sob controle. A tela ampla e luminosa de 6 polegadas aumenta a produtividade móvel ao interagir com os clientes. Use a câmera traseira para tirar fotos em alta resolução e a dianteira para obter ajuda remota em tempo real. Mantenha-se conectado com 5G de baixa latência para oferecer atualizações sobre entregas. Resistentes às intempéries e super duráveis, esses dispositivos são eficientes e versáteis. TC22 e TC27 Computadores móveis econômicos feitos para sua empresa. Tchau! 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 Tchau!